Muito bom ver todos vocês aqui na casa hoje, Rachel e eu estamos juntos hoje na igreja de Orville, que é o que o avô dela plantou. Eles são um casal maravilhoso e foi muito divertido de estarmos juntos lá, mas muito bom estar de volta em casa nessa temporada e tudo que o senhor está fazendo. Se você é um visitante hoje, estou muito feliz que vocês estão aqui, nós acreditamos que o senhor tem algo especial para cada um de nós nessa manhã. E é muito especial de ter o pastor Brad aqui hoje na New Life, ele vai estar falando nessa manhã, pregando, e é muito bom ter ele aqui conosco. Ele tem um dom incrível de liderança e um dom supernatural de sabedoria na vida dele, que ajuda a transformar a atmosfera e criar um ambiente para o reino. Ele é o superintendente do distrito de Novaro, Califórnia, que é mais ou menos um das igrejas. E ele também são pastores e líderes aqui na Bay Area de Concord, até San Jose. Então, eles conhecem a Bay Area bem, o que é maravilhoso. Eles são missionários e tantas coisas, mas eu aprecio muito a bênção que ele é para o corpo de Cristo. E eu quero que você abra o seu coração para receber o que ele tem para oferecer para nós nessa manhã. Vamos levantar e receber ele com carinho. Bem-vindo, pastor Brad. Bom dia. Vamos tentar mais uma vez. Bom dia. Deus abençoe vocês. Vocês estão maravilhosos. Estão cantando como se vocês realmente quiseram vir para a igreja e não só aconteceram de estar passando por aqui. Que igreja maravilhosa. Um ótimo louvor, um ótimo pastor. Esse é um homem de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua atração. O pastor Caleb e a pastor Rachel são pessoas maravilhosas. O pastor Caleb é tão respeitado. Os colegas dele elegeram ele numa posição de estar administrando os pastores dessa região. Então, nós te apreciamos na sua liderança nessa igreja. Você tem que ser exaltado. Eu quero apresentar a minha esposa para vocês. Valerie, por favor, fique em pé. Essa é a Valerie. A gente acabou de celebrar duas semanas atrás. Número 41. Nós estamos juntos há muitos, muitos anos. Eu pareço, mas ela não. Ela ainda está maravilhosa. Nós temos dois filhos. Os dois são pastores. Meu pai e minha mãe. Os dois são credenciados na Assembleia de Deus. Quando a gente se junta no Thanksgiving, na Ação de Graças, a gente escreve sermãos. E essa é a nossa atividade. Os nossos dois filhos têm filhos e nós não conseguimos produzir filhas. Não sei o que acontece. Nós temos três netos e estamos muito felizes de estar aqui hoje. Compartilhar esse tempo aqui em Novato. A última vez que eu estive aqui foi em 2003. Então, eu vou te dizer. Eu estou muito feliz de estar de volta. É um dia, um tempo interessante que nós vivemos. Eu nunca vi nada parecido. Eu sou 61 anos de idade. E eu não consigo lembrar um tempo na minha vida onde as pessoas se irritavam tanto. Todo mundo está estressado. Não leva muito para as pessoas se irritarem. Isso não é só na igreja. Isso é em todos os lugares. Todo mundo está irritado. Eu nunca vi um tempo que os campos estavam tão prontos para acolher. E eu nunca vi tantas igrejas tão distraídas da missão de como elas estão agora. Parece que os campos nunca estiveram mais abertos e prontos para a gente ser igreja. Mas a gente se distrai com as coisas e a gente esquece que os campos estão esperando para a gente fazer o que é preciso ser feito. Eu quero falar com você hoje sobre ser relevante. Eu quero te lembrar o quanto a sua igreja é relevante. Você é o plano A que Deus estabeleceu. Para vencer o mundo e para alcançar o mundo e discipular o mundo. Você é o plano A. Jesus disse, eu vou construir a minha igreja. Ele tomou posse sobre isso. Ele declarou ser algo significante. E ele colocou bênção sobre isso e proteção sobre isso. Porque ele queria que isso durasse. Se Jesus não tivesse falado essas palavras, a gente teria arruinado isso há muito tempo atrás. Mas a gente está aqui hoje. A gente ainda não foi. Ainda não foi arrebatado. Ainda estamos empregados pelo rei para fazer um impacto nesse planeta. Relevância. Nós somos novos aqui no bairro. E eu conheci o meu novo nome. E o John falou para mim, quando a gente se conheceu, o que você faz? O que você trabalha? Ele falou, eu sou um pastor. E ele disse, não quero ouvir sobre isso. Ele disse, já tenho todas as minhas opiniões. Já conheço tudo sobre isso. Não quero ouvir nada sobre isso. E eu disse, tudo bem. Isso é fácil. Porque eu falo sobre isso todo dia, o dia inteiro. Então, eu gostaria de vir para casa e não falar sobre isso. Então, o que você faz? E ele falou, eu sou um bombeiro. Ele falou, não quero ouvir sobre isso. Eu tenho minhas opiniões nos caminhões de bombeiro. E todas as luzes e todas as casas de bombeiro. E quanto tempo eu trouxe para chegar lá. E ele riu. E ele disse, a gente vai ter uma amizade, mas a gente não vai falar sobre o que a gente faz. E ele disse, sim. E eu disse, ok. Então, se você conhece homens, homens não gostam de falar sobre outras coisas do que a gente faz. É estranho. Então, eu contratei o John para vir e me ajudar com o meu trabalho. E a gente estava colocando o piso no chão. E ele disse, eu quero falar alguma coisa sobre aquele programa de televisão, de evangelista na televisão. E ele disse, não, você está quebrando as nossas regras. Você está quebrando as regras desse relacionamento. E ele disse, desculpa, me esqueci. De volta ao piso. É dez e meia. E a campanha tocou. E o John estava na minha porta. E ele tinha bebido. E ele disse, Brad, eu preciso quebrar o nosso agreement. E a minha família está em casa e eu não sei o que falar. Você pode me ajudar? E eu disse, eu quero, mas se eu não puder falar sobre quem eu sou e o que eu faço e o que eu acredito, não tem como te ajudar. E ele disse, se você pode ajudar a minha família, não importa com o que você diga. E eu disse, ok. E eu fui e gastei uma tarde ministrando e liderando a família dele ao Senhor. E, amigos, eu acredito que aquelas 20 pessoas estão prontas para repetir as centenas de pessoas. E eu acredito nessa era que nós vamos parar de discutir com as pessoas e começar a procurar formas de ser relacionalmente relevante com as pessoas. e ver coisas incríveis, inacreditáveis acontecendo. Eu acredito que tem um dia nessa igreja que a colheita de segunda a sexta será tão extrema que você não vai acreditar. Porque pessoas estão lá fora procurando por oportunidades para ser relevantes com pessoas que estão com raiva e confusas e precisam de alguém para ser reais e honestos com elas. Eu quero ir em João, capítulo 4, e eu quero falar com você sobre relevância. Eu quero pegar um versículo, uma palavra. Quero olhar para Jesus sendo relevante. Eu quero passar um tempo olhando nos princípios que a gente vê na vida dele. Que se a gente aplicasse na nossa vida, a gente veria um nível diferente de relevância. E a gente não estaria discutindo com as pessoas sobre o que eles pensam, o que eles acreditam e o que eles sentem. Mas antes que eu faça isso, eu quero orar por nós. Por você. Pai, você é bom. E o seu amor dura para sempre. E a sua misericórdia é nova todas as manhãs. E a sua graça se estende até mil gerações. E, Senhor, nós somos relembrados do quanto o Senhor é poderoso e do quanto o Senhor é real. E nós sentimos a Tua presença nesse lugar. E, Espírito Santo, nós não estamos aqui só para ir à igreja. E, com certeza, nós não estamos aqui só para ir para um sermão. Espírito Santo, nós te convidamos a falar conosco. Te convidamos a lidar conosco. Nós estamos num tempo difícil na nossa história, num tempo oportuno no nosso calendário. Então, eu oro para que o Senhor nos ajude. Nós te convidamos a ser o nosso comunicador nessa manhã. Fale conosco. Fale conosco. Eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Em João, capítulo 4, Jesus se encontra em um poço no meio do dia tendo uma conversa com uma mulher que também está naquele poço no meio do dia e ela está procurando por água. E nessa história, é uma história bem conhecida. E nessa história nós vamos ver alguns pontos em relevância que a gente pode tirar da vida de Cristo e aplicar na nossa vida. Diz isso em João, capítulo 4, versículo 7. Eu quero que você perceba que Jesus foi a pessoa que iniciou o contato. Ele é o primeiro a falar. Ele vai ser aquele que quebra aquele silêncio constrangedor e enquanto ela está vindo, ele inicia o contato. E Jesus não tem o hábito de esperar para o ministério vir até ele. Ele não está sentado nas igrejas, sentado em um escritório, sentado em algum lugar esperando que as pessoas venham até ele. Ele está lá fora e andando e fazendo coisas. Mas ele é quem vai abrir a sua boca e abrir a conversa e começar um relacionamento com essa mulher que está precisando muito do que ele tem para oferecer. E ele teve que ir por Samaria. E eu já ouvi dezenas e dezenas de sermãos só nessa passagem. O significado dessa palavra varia de comunicador para comunicador. Eu acredito que Jesus teve que ir por Samaria não porque ele tinha que viajar, mas porque tinha uma necessidade muito grande naquela área. E ele foi compelido a ir naquela área por causa da necessidade que tinha naquela cidade. Elevância e demanda que a gente não só saia das paredes da igreja, mas é uma preparação. Quando você está assistindo futebol, ninguém fica celebrando quando eles estão em um huddle. Grandes caras e pesados, todos juntos e conversando ali em uma roda. Mas quando eles saem daquela roda e começam a correr, todo mundo começa a gritar. Porque alguém vai ser atingido, alguém vai cair, alguém vai ser tirado do inimigo. Isso é uma roda. E o que fica... É quando saímos da roda e as coisas começam a acreditar. Jesus estava em Samaria porque tinha uma necessidade que puxava ele para aquela comunidade. A gente pode esperar que todas as necessidades de novatos encontrem o seu caminho aqui nessa igreja no domingo de manhã. a chance de um ministério procurando, estar procurando e achar a gente todos os dias nessa cidade. É difícil. Nós não somos uma nação cristã, mas as pessoas têm necessidade. E as pessoas estão procurando na igreja uma resposta para as suas necessidades. Nós vivemos numa sociedade anti-toque com pouca a nenhuma relevância no que está acontecendo no dia a dia. Não é que o mundo não vê a gente, é porque eles não veem a conexão. Tem muitas pessoas de vidro na igreja, daqueles bonitos que ficam na parede, que o sol bate sobre eles e contam uma história bonita, super bonita, que todo mundo dentro da igreja entende. Mas do lado de fora não tem nenhuma luz brilhando sobre isso e é confuso e é feio. Nós temos muitas pessoas que são maravilhosas na igreja, mas que não faz sentido nenhum lado de fora. Nós precisamos muito menos de vidraços e cristãos que parecem como vidraços de igreja que quebram o ciclo e que se transformam, que se viram relevantes. quando a gente pisa fora das paredes da igreja. Infelizmente, a grande comissão, aquela declaração ID foi substituído por um convite. Agora nós esperamos que eles venham e ele vai iniciar esse contato, essa conversa. a segunda coisa que a Jesus percebe é a necessidade dela. E quando ela veio pegar água, Jesus disse, você pode me pegar, você pode me dar um pouco de água? ele iniciou a conversa com algo relevante. Ela queria falar sobre algo que ela tinha necessidade, que era água. Era o porquê ela estava ali naquele poço no meio do dia. Ela estava procurando água. Talvez ela veio por extra água, porque era um dia muito quente e ela ficava esperando porque outras mulheres estavam ali fofocando sobre ela e o estilo de vida dela. Então ela foi no meio do dia quando estava muito quente porque ela sabia que ela poderia pegar água em paz sem ser julgada. E ela encontrou Jesus. E Jesus interrompeu a solitude dela para começar uma conversa. Jesus não conversou com ela sobre teologia. Ele não apontou os pecados dela. Ele simplesmente começou uma conversa sobre alguma coisa que ela estava interessada. Jesus não falou com ela sobre nada mais a não ser a necessidade dela. Ele está no cenário dela falando sobre a necessidade dela. E isso faz um impacto relevante, levando tempo para interagir com as pessoas e investir energia no que eles estão interessados e quais são as suas necessidades. Jesus poderia ter começado com um sermão, uma parábola, uma maneira lágrima, mas ele não fez nada disso. Ele só começou uma conversa. Ele começou com uma simples conversa sobre algo que era simples e real, que era beber água. Jesus diz isso. Jesus é um comunicador maravilhoso, experiente na área de relacionamentos. e essa moça não só tinha uma necessidade de água, mas ela tinha uma necessidade na sua área relacional. E nos versículos 7 até 15, ele continua revelando verdades sobre a água. Relevância só vai ser alcançada quando nós falamos através da janela de necessidade das pessoas. Necessidade é uma grande coisa, é o que mantém as pessoas acordadas na noite. Pode ser tão preocupante que pode criar problemas de saúde no corpo das pessoas. Tira o seu apetite e rouba a sua paz de espírito. e Jesus começa essa conversa falando sobre algo que ela necessita. Coloca Jesus e a mulher samaritana na mesma página. Foi feito possível para eles terem uma conversa e para Jesus ter um impacto relevante. Jesus também estava disposto a violar uma regra e no verso 9 fala que a mulher samaritana ele perguntou como o senhor pede a mim água para beber pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Amigos, se vocês querem resultados novos, vocês precisam tentar novos métodos. Se você quer que algo diferente aconteça, então você precisa tentar coisas que você não fez antes. Os nossos métodos não são sagrados. Nós não precisamos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito ano depois de ano nós podemos fazer diferente. O senhor está quebrando, Jesus está quebrando a regra e começando uma coisa nova para um novo resultado. Os métodos não são sagrados. relevância para Cristo era mais importante do que tradição, mais importante do que estilo. Ele quebrou tradição só de pisar em Samaria. Ele se separou da regra começando uma conversa com uma mulher samaritana. O fato que ela era uma mulher e samaritana, a regra ditava que ele tinha que ignorar ela e julgar ela e totalmente desprezar ela. Mas para fazer um impacto exigiu que Cristo e nós saíssemos da regra e quebrasse fora da tradição em ações e atitudes. O dia que a igreja falha de permanecer relevante em atitude e ações nós viramos irrelevantes. Jesus choca essa mulher conversando com ela, quebrando a regra. criou uma oportunidade enorme para ele criar um impacto e relevância. No verso 16 e 17 Jesus oferece a ela bondade e não condenação. Ele diz para ela, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, e Jesus disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Jesus está no poço no meio do dia com essa mulher samaritana. ele é o filho de Deus e ele não tem pecado. Ele tem todo o direito de condenar ela, mas o que ele não tem é o desejo de fazer isso. Lembra em João 3 que diz que ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo através dele seja salvo. Ao invés de condenação, Jesus começa a oferecer bondade para ela. E bondade representa outra necessidade que essa mulher tinha. Quanto tempo tinha que alguém tinha falado com essa mulher em tom de bondade na voz? Quanto tempo tinha desde que ela tinha sido tratada com respeito? Que alguém tinha iniciado uma conversa com ela e ela não se sentiu na necessidade de estar na defensiva? Jesus poderia ter condenado ela, mas ele não tinha desejo nenhum de fazer isso. Muitas vezes a gente tem o desejo de condenar as pessoas, a gente só não tem dúvida. Na verdade, nós fomos ordenados a não julgar os outros. Porque assim nós seremos julgados com a mesma medida que você julgar, você será julgado. E amigos, eu vou admitir para vocês, tem partes dessa palavra que eu não entendo. A parte que mais me assusta é a parte que eu não entendo. Mas o jeito que eu te trato vai ter um impacto em mim. Jesus tem o direito. Ele só não tem o desejo de fazer. Não tem o desejo de condenar ela. É interessante de saber que Jesus não está sendo politicamente correto, não está praticando intolerância. Ele estava aceitando uma mulher que estava numa situação ruim e em pecado. ele se compromete para poder se relacionar com ela. Ele simplesmente oferece a ela bondade. Bondade faz parte do fruto do espírito. Eu só quero te lembrar que quando a gente fala sobre o fruto do espírito é um só. É singular. Não é frutos. É fruto. Amor, alegria, paz, paciência. Você não pode pegar o que você quer e descartar o que você não quer. Eu vou pegar só o amor, a paz, eu vou passar na paciência. Não preciso disso. No controle, no domínio próprio, não vai ser muito bom para mim, mas quando o espírito santo encontra lugar no nosso coração e o fruto começa a crescer, é tudo. Amor, alegria, paz. Sabe o que Deus disse? Que todas essas coisas são tão importantes que você vai precisar delas o tempo inteiro. E se você não tem essas coisas, eu vou dar elas a vocês todos os dias, porque você vai ter que exercitar essas coisas todos os dias e não certeza que o fruto do espírito é bondade e ele age com bondade. Tem uma grande diferença entre tolerância e bondade. Tolerância aceita o pecado, enquanto a bondade dá valor na pessoa independente do pecado que ela está. O ódio ao pecado e as pessoas que estão pecando não são a mesma coisa. Senhor ama as pessoas enquanto está lidando com o pecado mesmo não gostando do pecado. E isso tem que estar presente na nossa vida se a gente for lidando com pessoas que estão sofrendo. A bondade de Jesus nessa história tem algumas coisas importantes. Primeiro, ele chama essa mulher a ser sincera. No verso 16 fala Vá buscar o seu marido. Aqui tem um homem que está sendo bondoso, que está tratando ela com respeito e agora ele começa a perguntar sobre a única parte da vida dela que ela não quer falar sobre. Talvez ela pensou só vou mudar o assunto, vou desviar a pergunta, vou pegar minha água e vou embora para casa, só fugir da conversa. Mas ela não fez isso, ela ficou. E ela respondeu a pergunta com sinceridade. Ela deve ter se perguntado se eu for honesta com ele, será que ele vai deixar de ser bondoso? Mas a bondade continua. A bondade de Jesus convidou ela a aumentar a honestidade dela, a sinceridade dela. E a segunda coisa que a gente vê por causa da bondade de Jesus é uma mudança na atitude da mulher, a forma como ela começa a lidar com Jesus. Olha como a conversa progrede. No verso 9, ela chama ele de judeu. Se você está lendo isso como um fato, você está lendo incorretamente. Se você olhar para esse versículo com desdenho, é assim que ela falou. Não foi nada bondoso da parte dela, ela olhou para ele com desprezo, porque ele era judeu. E quando chega no verso 19, isso muda, e ela começa a chamar ele de senhor. E no verso 19, ela chama ele de profeta. No verso 29, quando ela volta para a cidade, ela diz, eu acho que aquele é o Cristo. Você está brincando de olhar com desprezo a Cristo, numa só conversa, trazida a ela por bondade. É inacreditável a transformação nessa mulher por causa da bondade de Cristo. que transformação. Não aconteceu através da teologia, nem através de julgamento ou condenação, mas por Cristo sendo bondoso. Jesus não foi só bom por essa mulher. Ele achou motivos para exaltar tentativas delas. Ele recebe uma resposta sobre a pergunta sobre o marido. Eu não tenho marido. E isso é meia verdade. Olha como Jesus responde. Você está certa quando você diz que não tem marido. Incrível. no meio dessa conversa, no meio de uma meia verdade, de uma mulher que está levando uma vida pecaminosa, Jesus acha um jeito de afirmar ela. bondade é uma característica tão poderosa, maior do que qualquer outra coisa que você pode dar para outra pessoa. Bondade vai ter um impacto irrelevante. Bondade é irresistível para todas as pessoas. Quando as pessoas nos tratam com bondade, é irresistível. O próximo Jesus oferece a ela água, mas não uma palavra aguada. A mulher fala para ele, Senhor, me dê essa água para que eu não sinta mais sede e não precisa mais continuar vindo aqui buscar água. E ele disse, mulher, vai chamar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, você não tem marido, mas a verdade é que você já teve cinco maridos e o homem que você tem agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus estava querendo discutir problemas reais com ela. Ele se sentiu confortável falando com ela sobre água e falando com ela sobre casamentos. Ele deu para ela a oportunidade de falar com sinceridade. e ele estava investido nessa área de relacionamento e todos os níveis de relacionamento. Relacionamentos e ministério andam de mãos dadas. Na verdade o ministério move na velocidade dos relacionamentos. Enquanto o relacionamento foi estabelecido com alguém é para que se torne melhor. Sem relacionamento a resistência aumenta e a relevância é quase impossível. Ele escutou, ele foi bondoso e ele afirmou as tentativas dela e se recusou a condenar ela. Por causa de tudo isso, Jesus não foi obrigado a diminuir a mensagem que ele tinha que passar para ela. Ele pagou o preço de ser direto. Eu acredito na nossa terra que as pessoas ainda respeitam a honestidade. Eu não acredito que as pessoas apreciem o que mintam para elas. Eu acredito que as pessoas querem que você diga a verdade para elas. Mas eu acho que eles querem que você diga a verdade para elas depois que você já mereceu isso através de um relacionamento. Quando nós não temos relacionamento e a gente diz para as pessoas o que a gente pensa sobre a vida delas e as escolhas delas e o destino eterno delas e não tem relacionamento para te suportar isso pode não soar muito bem. pode soar que você está julgando e sendo ruim. O medo de reações negativas é um dos principais motivos que as pessoas dão palavras aguardas no púlpito. Eles não querem ofender as pessoas porque eles não têm relacionamento para poder fazer isso falar isso para as pessoas não é que as pessoas não querem ouvir a verdade não é que elas estão com medo da verdade eu só acho que o nosso mundo está morrendo pedindo para ter alguém que 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 falam a verdade para elas sucesso no mundo e sucesso na igreja não é não é vencendo se você cuidar das oportunidades que Deus traz para o Senhor para você e eu tomar conta das oportunidades que Deus nos deu você não precisa ir lá fora e fazer toda a cidade mudar você só precisa usar cada oportunidade que é te dado e isso é sucesso a mulher samaritana não está só faminta pela verdade mas ela permite que Jesus a confronte e o resultado é que Jesus puxa ela mais mais forte ainda na conversa mais dentro ainda na conversa e quando o relacionamento já estabelecido confronto e bondade continuam andando de mãos dadas entregando mensagens mexidas e e aguardas para a congregação não é a resposta e finalmente nós vemos Jesus fazendo o que ele faz se você vai passar o tempo com Jesus ele vai mudar quem você é e Jesus muda essa mulher de amante para a missionária e diz no verso 28 então deixando seu cantor a mulher voltou à cidade e disse ao povo no verso 39 muitas pessoas creram nele por causa do testemunho daquela mulher ele me diz tudo que eu tenho feito nesse ponto a vida dela vai ser mudada e Jesus vai fazer o que ele sempre faz ele vai pegar uma pessoa um indivíduo e vai trazer impacto a nossa cidade inteira tem momentos entre o tempo que Jesus ajuda ela a entender quem é o salvador dela até quando ela foi enviada para ajudar uma cidade logo após ela ter entendido quem era Cristo tem algumas evidências de que a vida dela mudou no verso 28 diz que ela deixou o vaso de água o vaso de água aquilo que foi trazido ao poço no meio do dia aquilo que causou o ombro dela doer e as costas dela dobrar e doer que levou ela até naquele poço no meio do dia agora está aos pés de Jesus está lá no chão o vaso no chão e ela está correndo para a cidade para encontrar com as pessoas que ela estava evitando em primeiro lugar e agora ela está correndo para lá para o fardo dela e ela está correndo para a cidade e ela foi transformada e ela quer interagir com A segunda evidência está no verso 39 que diz isso muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo que eu tenho feito ele foi ela foi na cidade e disse venham ver um homem e pode ter certeza que eles viraram o olho eles pensaram lá vai ela de novo ela vai no poço no meio do dia volta sem água e sabe o que ela encontrou no poço outro homem ela encontrou outro cara ela já teve cinco ela está com aquele que a gente nem sabe o nome se tem mais alguém que vai nessa pode ir no poço e achar um homem é ela eu não sei quantas quantas zombarias ela teve que ir enquanto ela estava passando enquanto ela passando na cidade mas alguma coisa sobre ela estava diferente e aquela dor aquele sofrimento tinha sumido as coisas que marcaram ela tinham desaparecido e agora tinha alegria e felicidade que não tinha como ela negar e ela diz vocês tem que vir comigo e ver esse homem ele me disse tudo o que eu tenho feito mas ele disse de uma maneira que eu sei que é segura e eu preciso que vocês venham ver ele também e ela traz toda a cidade para Jesus está e muitos deles acreditaram muitos deles creram por causa do testemunho dela o nosso mundo está sofrendo estão com raiva estão assustados confusos estão profundamente divididos isso é feito do tamanho certinho da igreja de Deus quando nós quando a gente fala bondade relevante nas circunstâncias e situações quando a gente está disposto a ter um relacionamento com pessoas na nossa sociedade que estão sofrendo o resultado vai ser uma colheita inacreditável para a igreja quero te perguntar uma pergunta importante se Jesus fizesse um momento supernatural para você interagir com uma pessoa que tem uma necessidade um momento sobrenatural que Jesus criou para você interagir com uma pessoa se tivesse um momento divino como esse você iria capitalizar nisso você estaria disponível a conversar com essa pessoa e expressar bondade para ela você estaria disponível a investir num relacionamento com essa pessoa se se Deus criasse um momento você aproveitaria essa oportunidade eu acho que é uma pergunta importante porque eu acho que Deus está investido em fazer esses momentos ele sabe onde você vai estar cada minuto da semana que vem e ele pode dirigir alguém que ele está trabalhando nessa pessoa há muito tempo pelo seu caminho enquanto você está no supermercado no Starbucks no estacionamento se você disser senhor se o senhor fizer um momento divino eu vou aproveitar se você fizer esse compromisso não comigo porque eu não vou estar lá mas você vai estar lá Deus vai estar lá e aquela pessoa vai estar lá você faria esse compromisso com Deus porque se você fizer esse compromisso com o senhor eu peço para que você levante se levante e diz senhor eu faço um compromisso com o senhor que o senhor criar uma oportunidade eu vou aceitar essa oportunidade não não levante por nenhum outro motivo se você não quer dizer isso para o senhor o senhor está vendo isso ele está vendo quem está se levantando e os momentos criados divinamente estão sendo montados nesse momento e ele está mudando ele está movendo pessoas agora que vão vir no seu caminho vai ser conveniente talvez não eles vão ser bondosos com você talvez não provavelmente não mas eu quero que você saiba que Deus está observando esse momento e o que eu vou fazer é eu vou orar por duas coisas com você número um que você reconheça o momento que você vai saber e número dois que você aproveite essa oportunidade não com o que você tem mas com o que Deus te dá com amor a alegria a paz a paciência a bondade e a mansidão deixa eu orar para você senhor nós percebemos a gente reconhece nós sabemos o significado dos dias que nós vivemos senhor nós queremos fazer um impacto na nossa cidade nosso estado para sua glória e para sua honra então senhor nós estamos pedindo que o senhor crie momentos divinos e oportunidades senhor pessoas que o senhor sabe pessoas que o senhor ama que o senhor está preocupado com elas que o senhor sabe que a história deles precisa de alguém que ame essas pessoas e senhor eu oro pelos meus amigos o senhor está vendo eles aqui em pé se comprometendo com o senhor ajude eles a reconhecerem o momento faz o espírito deles sensível a esse momento eu oro para que eles vejam esse momento e escute e entende o que está acontecendo em algum momento que o senhor está preparando eu oro senhor para que naquele momento o senhor dê a eles o que eles precisam senhor nós viemos aqui tão insuficientes para aproveitar esses momentos divinos mas nós acreditamos que o senhor pode nos dar exatamente o que nós precisamos nesses momentos senhor eu oro para que depois que eles reconheçam eles corajosamente ajam com bondade e vontade de desenvolver um relacionamento senhor e eu oro para que o senhor faça o que o senhor sempre faz para que o senhor para que o senhor multiplique o fruto e que o senhor mude vidas nós não podemos fazer isso mas o senhor pode nós dedicamos esses momentos ao senhor em nome do pai do filho do espírito santo reconhecendo eles como sagrados especiais e pedindo o senhor para que o senhor use eles completamente para tua glória e a tua honra também amém amém é tão bom como uma família como uma igreja de dar o nosso sim ao senhor juntos eu penso sobre duas oportunidades diferentes as oportunidades claras as que são óbvias a gente precisa dizer sim para essas oportunidades que são óbvias tomar o risco e tem outras oportunidades que são inconvenientes aquelas que você não estava esperando que você estava indo para algum lugar e você encontra alguém lá para ela você precisa dizer sim para essas oportunidades também essas podem ser um pouco mais difíceis para a gente que é um pouco menos espontânea mas dizer sim para o senhor nesses momentos a gente a gente chega numa conclusão com o senhor que o pai trabalha e Jesus trabalha e a gente está entrando naquilo que o senhor está fazendo e a gente vai estar presente para isso então vamos continuar a dizer o nosso sim para Deus nós vamos encerrar com uma música e eu vou dar alguns anúncios depois mas eu quero dar uma oportunidade agora enquanto a gente está nesse ambiente de oração se tem alguém no 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 templo que está dizendo Caleb meu coração está sendo movido hoje eu quero começar um relacionamento com Jesus eu quero receber o perdão dele eu quero beber dessa água dessa água viva que essa mulher no poço pôde beber que mensagem maravilhosa hoje amém mas se você quer experimentar o que aquela mulher experimentou muitos aqui nesse nesse templo dizeram sim eu quero receber isso do senhor olhe comigo hoje pastor eu quero receber Cristo na minha vida agora eu quero que você levante a sua mão se você quer receber Jesus eu quero Caleb eu quero receber Cristo hoje levante a sua mão mais alguém diga esse sou eu eu quero receber Jesus nós vamos orar juntos agora eu quero convidar todos aqui a orar juntos em voz alta e repetir comigo depois que nós orarmos e se você levantou a sua mão hoje eu quero que você vá até aquele banner ali do lado esquerdo que diz eu levantei minha mão I raise my hand e ele vai ter um pastor David vai ter um time ali que vai orar com você só orar isso comigo todos aqui senhor Jesus obrigado pelo seu amor obrigado pela sua bondade amém perdoe os meus pecados se comprometa com a minha vida me molde me transforme e me ajude a conhecer a conhecer o senhor e ter um relacionamento real com o senhor em nome de Jesus amém nós podemos agradecer ao senhor vamos celebrar nós vamos cantar juntos por mais alguns momentos e se você levantou a sua mão por favor vai até aquela mesa ali do lado esquerdo nosso time vai orar com você para orar por vocês o senhor e o senhor o senhor o senhor Obrigado.